Uma interessante história conta que dois galos estavam disputando em feroz luta o direito de comandar o galinheiro. Por fim, depois de uma luta ferrenha, um pôs o outro para correr. O galo derrotado afastou-se e foi se recolher num lugar sossegado, reconhecendo a superioridade de seu oponente. Enquanto que o galo vencedor, voando até o alto de um muro, bateu as asas e exultante cantou com toda sua força, numa demonstração de orgulho e de desprezo ao seu oponente. O problema é que ele se esqueceu dos perigos que rondavam aquela região e durante sua vaidosa exibição, uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele e com um bote certeiro, levou-o preso em suas poderosas garras. Sim, ele virou sua refeição. Por outro lado, o galo derrotado saiu de seu canto humildemente e daí em diante reinou absoluto, livre de disputas. Esta simples história nos lembra que o orgulho pode nos levar à destruição e colocar tudo a perder. Além disso, por mais grandiosa que seja a sua vitória, você deve agir humildemente em relação às outras pessoas, porque maior que a vitória é sua atitude depois dela. Esta é uma preocupação que Moisés expressou no capítulo 17 do livro de Deuteronômio. No final desta sessão, são apresentados diversos conselhos para o rei que assumisse o governo do povo de Israel na terra prometida. Moisés fala sobre o perigo do acúmulo de riquezas, de mulheres e da necessidade de se manter a palavra de Deus sempre por perto, para que desta forma o orgulho fosse evitado. No verso 20, estes princípios são sintetizados nas palavras a seguir. Isto fará para o que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O texto bíblico deixa claro que o grande desafio do rei era se manter humildemente a tal ponto de não se sentir maior que os outros. E a razão para isso é que não são raras as pessoas que assim que assumem uma posição elevada ou passam a receber um valor maior que os demais, começam a se sentir superiores às pessoas que as cercam. Sabe, não permita que as vitórias de sua vida te arrastem para a derrota do orgulho. Lembre-se que ter mais do que os outros têm não te faz maior que eles, apenas com mais responsabilidades.